Acho que isto não gasta fita, gente, porque pode. Exato. É digitado, não tem mais nada a fazer hoje. Não há, não há, não há. Isto é como nós quisermos. Mas quanto então do livro... Ah, sim, estávamos aqui a falar deste... Estava a mostrar o André este livro, que é o livro do Sr. Cavalo Marinho, que é do Eric Carl, que... Que também tem a lagarta comilona, não é? Também tem a lagarta comilona. Isto é um livro infantil, na verdade. E que fala sobre a história do cavalo marinho, do Sr. Cavalo Marinho, que transporta os... Portanto, o que acontece com o cavalo marinho é que é a fêmea que deixa os ovócitos numa bolsa, dentro do... Dentro do macho. Dentro do macho. É estranho, não é? Dentro do macho. Que depois carrega... Os ovócitos são fertilizados, fecundados, não sei. E que depois transporta e daí nascem cavalinhos marinhos. Sim, é o pai cavalo marinho que dá à luz. É o pai cavalo marinho que dá à luz. E isso é uma ideia disruptiva daquilo que se esperaria. De um corpo que... Dito, não é? Do macho, do corpo dito masculino, que transporta... Que se transporta ao bebê. Já viste quando se fala... De sexualidade com crianças. É sempre aquela história, as abelhas e os passaringos. Mas nem as abelhas e os passaringos estão assim tão parecidas com o que se espera que seja um ser humano. E o cavalo marinho também é um dos muitos exemplos de como a natureza é muito mais diversa e, de certa forma, bastante coer. Super. E diz mesmo aqui, mas diz aqui, caros amigos. Amigos e amigas e amigas. Amigas e amigas. Isto é a tradução portuguesa, não é? Na maior parte das famílias de peixes, depois de a mãe, que também podemos, não é? A mãe, pôr os ovos e de o pai os fertilizar. Ninguém fica de guarda aos ovos, mas nem sempre é assim, como acontece com o cavalo marinho, o peixe espinho, a tilápia, o curtos bolivéri, o peixe cachimbo, o peixe gato, entre outros. Mas mesmo isto é interessante, como diz aqui, não é? Porque fala da mãe que põe os ovos e o pai que fertiliza. Continuamos a precisar de uma mãe, de um pai, porque é que a mãe não é esse pai, não é? É um quebrar todos os padrões, não é? É quebrar o padrão da binariedade de género, é cortar com o padrão até da ideia de que é família, do padrão binário de género, do padrão binário de sexo, da cisnormatividade. São padrões que estão naquela figura, que estão a ser completamente desafiados, não é? E a sociedade não está preparada para isso, e porque é um corpo não normativo, esse corpo. Tendo em conta que a norma, o conceito de norma também é interessante, mas tendo em conta que a norma, o corpo normativo é um corpo... O que é que é um corpo normativo? O que é que é um corpo normativo? Eu estava aqui a pensar, não é? É que quase ninguém encaixa num corpo absolutamente normativo. Se calhar o que é que é um corpo normativo, não é? Se calhar vamos nos perguntar. Se calhar o que é um corpo normativo. Um corpo normativo é um... O que é que é um corpo? Espera, nós temos que... O que é que é talhar aqui e tudo? Não, mas assim, corpo normativo, não eu imagino, mas o que eu acho que se entende como um corpo normativo é um corpo branco, é um corpo que corresponde ao padrão endossexo, ou seja, um padrão de que o sexo... É muito claramente o sexo feminino ou o sexo masculino, é um corpo que acompanha a identidade de género, ou a identidade de género acompanha-se corpo dentro também dessa binariedade, portanto, dentro do padrão cis normativo. É um corpo sem deficiência? É um corpo sem deficiência, portanto, é um corpo capaz, ou sem descapacidade, em quem fala dessa ideia de descapacidade. É heterossexual, não é? Um corpo heterossexual... É... E, portanto, um corpo... Muita gente aí fora disso, na hora, mas parece... Não é? Um corpo normativo é tudo o resto, tudo o que põe à prova esses padrões. Estamos a esquecer de alguma coisa? Provavelmente estaremos. Não, temos a esquecer de montes de coisas. Provavelmente estaremos, porque depois... De aspectos físicos, de... O corpo magro, óbvio, claro. Sim, se calhar magro, se calhar atlético, se calhar tudo isso, não é? Claro. Claro. Às vezes é perigoso, não é? Esta coisa de nós tentarmos... É perigoso, é nazi. É muito perigoso mesmo. É sempre uma dificuldade, às vezes é mais para falarmos... Estás a excluir o mundo todo, não é? Estás a excluir tudo. Mas mesmo aquela... Não é quando se fala do espectro LGBT... Se não és destro, já foste. Não, às vezes é... Quando eu salto para esse lugar, tentar definir, mesmo às vezes porque é necessário explicar o que é que é uma pessoa trans, o que é uma pessoa intersexo, o que é que é a identidade de género, o que é que é a expressão de género, o que é que são as características sexuais, o que é que é a orientação sexual. E tu tentas definir todas essas categorias para conseguir-se explicar porque é que essas realidades, ou porque é que determinadas realidades são discriminadas, são violentadas, são maltratadas, são esquecidas, são postas de lado. E para explicar isso, muitas vezes tens que entrar nessas caixas, sobretudo quando falas com pessoas que estão fora do tema. Sim, eu acho que absolutamente tens de dar a conhecer, porque se não deres a conhecer esses conceitos, eles não existem de todo, porque ninguém os vê. Eu não sei quantas vezes já vi comentários na internet a dizer, não sei porque é que falam dessas pessoas trans, eu nunca vi nenhuma, nunca ninguém viu nenhuma. Vai lá, porque há sempre alguém que diga que tem alguém na família, eu até respeito, também está essa coisa boa. Sim, tem uma prima. Eu tenho a minha prima. E quando se fala assim, de seguida diz sempre, ela era Mónica, agora é Luís, raios. E é mesmo, e nesses casos eu sinto mesmo, então imagina, quando, e porque eu falo muitas vezes num meio que não conhece estas realidades, ou que tem, ou que acha que conhece, porque tem, por exemplo, o que conhece, o que é uma pessoa trans, e acha sempre que a pessoa trans é necessariamente uma pessoa que passou, por exemplo, por cirurgias de confirmação de género, e tem ideias muito, até estereotipadas, e não muito informadas, e então às vezes é mesmo necessário essa... Estes fazem uma confusão muito grande. Há uma coisa, às vezes as pessoas dizem, mas és transgénero ou és transsexual? Eu me pergunto, qual é que é a diferença? Explica-me o que é que é. Vamos pensar que transsexual é uma palavra que ainda se usa, e agora explica bem a diferença. Exato. Ah, transsexual é uma pessoa que fez as operações todas, ou que fez a operação, às vezes dizem assim, e eu pensei, essa operação nunca é uma, geralmente é uma pessoa que teve ali, fazer oito operações seguidas, pronto, essa que estás a falar, digamos. Mas a questão é que, e depois eu costumo dar, e às vezes quando dou os cursos, ou quando falo em público, costumo dar a definição de trans, e uma pessoa trans é uma pessoa que não se identifica com o género que foi atribuído à nascença, e esse género foi dado, nem foi à nascença, é pré-parto, não é? Porque, hoje em dia, com as ecografias, é fácil um técnico, um médico, perceber se aquele bebê tem uma vulva ou tem um pênis, portanto, é um género que é atribuído a um sexo, que já é uma coisa que pode correr mal, ok? Exato, exato. Exato. E ser trans é simplesmente não se identificar com esse género, vamos falar assim. Portanto, é só isso, não é preciso fazeres uma operação, não é preciso vestires-te com roupa de rapaz ou de rapariga, não é preciso teres um certo comportamento, ou mexer as mãos de alguma maneira, ou falar de outra maneira, ou ter uma voz não sei o quê, ou ter pelos aqui ou ali, na verdade, tem só a ver com uma identificação. E quando eu explico isto, às vezes as pessoas ficam assim pensadas, olha que... Se calhar eu já senti isso um bocado. Já tem-se adormenço. Imagina, não é? Se calhar já senti isso. Depois, quando falas das pessoas intersexo, que também eu costumo dizer, definir como pessoas cujas características sexuais não se enquadram na categorização binária de sexo, também acham que é no meio, que a pessoa intersexo não está nem no feminino, nem no masculino, está aqui, é uma combinação dos dois. Não, não é. É uma pessoa cujas características sexuais não se enquadram na categorização endossex, na categorização de sexo binário. Eu acho que a questão intersexo, a condição intersexo é das coisas mais interessantes, é aquilo que mais pode fazer as pessoas pensar nestas questões de sexo e de género, porque a maior parte das pessoas, aquelas pessoas nada informadas, que eu vejo de bem, que geralmente são aquelas que destilam mais ódio na internet e se dizem muitas vezes, ah, porque as pessoas são xx ou xy, não é que não há mais nada. E aquilo já não é verdade, nunca foi, nunca foi assim. Nunca foi. Há uma variedade muito grande, cromossomática, hormonal, biológica, nunca foi só dois sexos. Nunca foi. Portanto, é espantoso que isso tenha sido negado, esse conhecimento, que na escola não se fala disso, não é, quando não se fala. Então, as pessoas estão convencidas que só há dois sexos. E é interessante pensar, onde é que isso veio, não é, onde é que isso surgiu? Porquê que surgiu essa necessidade de dizer, quer dizer, eu também sei dar respostas a isto, mas acho que é uma reflexão que deve ser feita, não é? Porquê que o sexo e o género binário, e seja normativo, porquê que, mas agora focando na questão binária, mas porquê que, porquê que essa é a referência? Eu até peguei aqui no livro, quando estavas a falar, porque esta autora, Anne Foster Sterling, ela é uma bióloga e ela desconstrói os mitos, ela fala mesmo destes mitos em torno do género, do sexo, explicando mesmo que a diferenciação que existe entre aqueles polos que nós há pouco dizíamos, entre feminino e masculino, isso é um mito, não existe. E ela está do lado da biologia, da genética, porque muitas vezes também as pessoas que destilam ódio usam quase a ciência e a natureza para dizer que estes corpos trans não podem existir, que a identidade trans não pode existir. Fazem parte da natureza e fazem parte da diversidade que existe. E é interessante ter esse argumento. É uma maneira de se existir na natureza, como existem cavalos marinhos e peixe balão. O peixe tilápia e o peixe gato e é uma história que eu leio à minha filha, acho que nunca liguei a saber isso. Isto não é só sardinhas, não é? Não é só sardinha e carapau. Há peixes caros estranhos. Não, e há pouco também falavas da... A Anne Faust-Scherling fala mesmo sexo in the body e como é que nós... e fala muito sobre essa ideia que há pouco eu acho que tu... pelo menos eu viajei para lá quando tu referiste isto que foi a ideia de estarmos numa consulta, de fazer uma ecografia e a pessoa profissional médico está a dar um significado àquele sexo, àquelas características sexuais. Tu fizeste essa ponta, não é? Claro. No género que se atribui porque se observa aquelas características sexuais. Visíveis. Visíveis. Repara que aquela pessoa até pode ser intersexo. Claro. E depois aquilo se trapola para coisas que não têm género nem sexo, como cores, como cursos superiores que aquela pessoa pode vir a frequentar, coisas que ela pode gostar, brinquedos que pode não lhe interessar, ou desportes que ela não vai querer praticar. Mas é impressionante como é que... Por repente já estão em coisas como se tudo neste mundo tivesse género, não é? Claro. Mas é a primeira das primeiras coisas que perguntam, não é? Quando eu estava grávida... É a primeira coisa... Eu já sabia que ia acontecer. É a primeira coisa que tu sabes sobre uma criança. É a primeira coisa que me perguntam, é? É a primeira coisa que me perguntam, é quase... Primeira que ela existe, está lá alguém. Sim. Pois. E a menina é uma menina? Sim. É super determinante, não é? E eu... O que tu pensaste quando saberes que a tua filha era uma filha? O que é que eu vou... O que é que eu vou... Caos. Agora vou ter que escolher um nome neutro. Isto era exatamente o que as imagens pensavam sobre a filha. Porque eu não posso alimentar isto. Não posso alimentar isto. Não posso. E depois pensei... Não, acho que não passa necessariamente por aí. Mas isto é... Mas... E o que é que... E eu a pensar... E o que é que eu vou dizer às pessoas quando me perguntarem assim a menina ou a menina? O que é que eu vou dizer? Que vai me enervar. Porque é aquilo que toda a gente vai perguntar, não é? Porque toda a gente vai perguntar. É porque as pessoas estão convencidas que educam os filhos com... Os netos e os familiares com neutralidade, mas isso nunca acontece. Não, não. E eu o sinto mesmo agora. É assim, é absurdo. Mesmo pessoas que até estão sensibilizadas. Sensibilizadas porque já levaram na cabeça... Porque eu tentei... Não, porque é uma coisa cultural. É uma coisa cultural. É uma coisa cultural. Mas eu muitas vezes dizia quando me perguntavam assim a menina ou menina. E eu, tanto quanto eu sei, tenho uma vagina. That's it. Ou seja, a identidade de género também muitas vezes vai para aí, mas depois... Tu entendes... Um sentimento de ti. Um sentimento, claro. Um sentimento de ti. Mas depois tu entendes... E quem fala muito disto é também a Ann Faust Sterling, autora daquele livro Sex in the Body, e mesmo a Judith Butler, por exemplo, que falam como é que até a forma como nós olhamos para o sexo, para as características sexuais, está, não é? É, nós olhamos para o sexo com os óculos, os significados, as expectativas, isto tudo que tu também referias. Portanto, mesmo aquilo que nós entendemos o que é ser um corpo feminino ou masculino, é uma construção. E não é só a biologia ou a anatomia ou a fisionomia. Porque nós é que demos um significado àquele corpo e dizemos este corpo é um corpo feminino, este corpo é um corpo masculino. Este corpo pode algumas coisas e não pode outras. Parece que é uma coisa muito... o corpo é um elemento físico. Eu acho que... acho não. É assim, o ser humano precisa de dar significados às coisas, precisa de interpretar a toda hora, a cada segunda realidade, não é? Para conseguir sobreviver no meio deste caos de estímulos em que vivemos. E o binarismo simplifica a imensa questão. Simplifica, como qualquer estereótipo, não é? Simplifica muito. Saber que determinado grupo de pessoas pode ser perigoso porque tem... sei lá, o que é que tem? Facilita a nossa relação social. E eu acho que é também por isso que as pessoas ficam tão estressadas e preocupadas e com medo quando as pessoas de alguma forma quebram ou saem fora dessa normatividade binária. porque elas perdem o chão, as certezas. As certezas sobre o que é um homem, sobre o que é uma mulher, o que é que podem esperar daquele corpo, como é que podem abordá-lo, como é que podem, não é? Como é que eu vou abordar alguém ou ter uma relação com alguém que eu não sei muito bem como é que é a nível genital? As meninas, as pessoas pensam isso assim. Pois. Vou pegar um susto, eu sei lá como é que é. Mas tu nunca sabes, não é? A verdade é que nunca sabes. Tu nunca sabes. Essa é a parte interessante da coisa. Até agora não é possível, sei lá, ver... mas ninguém sabe. Mas pronto, acho que era assim essa ideia. Fazer essa ponte, não é? Também a forma como olhamos para o corpo e para o sexo, dessa perspectiva e também depois fazer a ponte até com o que vem do colonialismo. Mas aí já íamos por outros caminhos, não é? Olhar para o corpo e para o sexo através dessa perspectiva interseccional e através dessa perspectiva do pós-colonialismo para entender que esta ideia de sexo e corpo binário e sexo normativo também serviu de forma de poder. Também serviu de arma.